História de vida de um cara, chamado... DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Dá um papo, aumenta, isso Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu, se fuder, lavou a lousa Tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama, na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona, tá um nojo né Tá um nojo é sargatona, descer nela e tira onda Subir nela e tira onda, história de vida de um cara, chamado... DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Dá um papo, aumenta, isso Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu, se fuder, lavou a lousa Tem um bloco de mina que é foda, que tá bem estudando na cama, na pista sabe manter sua postura e na treta Sabe ser piranha, tá um nojo né, tá um nojo é sargatona, tá um nojo né Tá um nojo é sargatona, tá um nojo né Tá um nojo é sargatona, descer nela e tira onda Subir nela e tira onda Descer nela e tira onda Subir nela e tira onda Descer nela e tira onda Subir nela e tira onda Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Em bica!